Olá, sejam bem-vindos ao Show do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na quarta rodada do Campeonato Estadual mais disputado do Brasil. Emoção até o fim, Ercílio Luz e Camboriú balançam a rede no último lance e mudam o rumo de suas partidas. Mas flechada certeira, na única finalização da Chapecoense no jogo, Danley marcou o gol da vitória contra o Figueirense. O artilheiro não perdoa, Olávio marca o seu quarto gol no torneio e mantém o Brusque na liderança. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. E você vê tudo agora no Show do Catarinense. Deitado atrás da barreira para evitar aquela cobrança de falta, ala Ronaldinho Gaúcho. Quem será que vai para a cobrança? Nathanael na cobrança, a bola explode na barreira. Daí o Ranieri tenta a finalização, travado na hora do chute. E no Anderson ligeiro. É bola parada para a equipe da casa. O Kaique com a perna esquerda joga a bola lá no segundo, o pau para o William Rocha. O toque de cabeça, atenção, ela está viva! A cabeçada ali do André não saiu. Ele foi travado ali na hora do cabeceio, camisa 10 do Ercílio. Daí o toque de cabeça do William Rocha lá no segundo, o pau, onde estava o André. Toma três passos para trás. Quatro homens do Ercílio na barreira. Vai para a cobrança, Robinho, perna direita! E aí! Joga essa bola por cima do gol, por cima da meta do goleiro Matheus. Para cima da chapa. Em 28 minutos, a vitória para cima do Marcinho Dias, jogador que foi contratado nessa temporada do Iporá. E lá vem o Havaí e o Vagninho, na verdade, era o Gustavo que ia aparecendo por ali. Deixa eu ver como são as coisas, né? É só eu parar aqui para ler um pouquinho do currículo do Thiago parar. E o Havaí quase marca um gol. Cara, que jogada maravilhosa do Vagninho. É, jogada maravilhosa. O Gustavo errou o domínio. O De Paula, o Jonathan cabeça, levanta essa bola para o Cleiton. O Cleiton dentro da grande área, ele cai. E é pênalti para o Ercílio! É pênalti para o Leão do Sul! É um pênalti infantil, né? O Cleiton passa, ele segura. O árbitro não tem... O árbitro ainda demorou um ano para marcar, né? A certeza dele não foi tanta. Mas o Thiago segurou o peito ali, né? Cai nas costas do goleirão Igor Bon. Será que ele vai ser bom o suficiente para parar o pênalti? Vai para a cobrança. De Paula partiu. O Bateu! Gol! É do Ercílio! Faz a festa! Torcida do Leão do Sul, aqui no estádio Aníbal Torres. Recuperação do Figueira, bola lançada pelo meio. Bem escorada. Ali do Nicolas para a esquerda, só inverter a bola. Batida para o Gubin! A defesa do Ayrton. Arriscou ali o Wesley Gaúcha. A bola volta. Segurou, disparou para o gol! Bateu roupa o goleiro Ayrton. Jogou para escanteio Rodrigo Freitas. Pressão total do Figueira, hein? Figueira. Aí o chute de longe para o gol! Ayrton! Bola do meio da avenida, hein? O goleiro foi lá, jogou, ficou caído, jogou, ficou caído, sentindo o goleiro da Chapecoense. Ali o Darley ajetou para trás. Bem na marcação, Figueira. Olha, esperto ali o Wesley Gaúcha para tomar, hein? O Darley fez um grande jogo ali na direita. Olha o cruzamento agora. Fechou o André para o gol! Em cima do goleiro, defesaça do Ayrton! Eu achei que ele ia cabecear do outro lado. 0x0 ao primeiro tempo, Norlândia Scarpelli, pressão do Figueira. Bola direto para o gol, desvio! Próxima para fora! Escanteio! O Ercílio ganhou do Havaí, hein? 1x0, chegou a 9 pontos, então o Figueirense... Ó o Nicolás bateu cruzado! O árbitro deu escanteio. Gira no meio, Pavane com ela outra vez, segura. Aí a Chape vai tocando. Abriu o jogo ali o Maxwell, linha de fundo. Descolou, cruzamento, toca para o gol! Gol! Da Chapecoense, Danley número 99! Na marca de 27 para 28 minutos do primeiro tempo. Só deu o Figueirense! Dá um tapa no meio, chega o Maurício, ganha e arranca para o Figueira. É na direita a bola, hein? Para o Andriu. Fechou o Nicolás Naro, ele levou ali ali fundo, cruzamento, a bola desviada. Olha o giro para o gol! Salva o goleiro de novo, Ayrton! A bola passou por ele ainda! A bola nos ajudando, então foi o Maxwell que saiu com a 11. Bola vem no meio, chute de longe para o gol! O cara está firme outra vez, o Ayrton! Vem o Andriu, escapa do primeiro. Tocou no meio, o Eduardo está de frente, arriscou para o gol! Ela passa à esquerda! Tem desvio, é escanteio para o Figueirente. Aumentação com o Jãozinho. Coupou cruzamento, defesa rebate. Recupera mais uma vez o time do Concórdia. Vem bola para a área. Cruzamento para o meio, a defesa rebate. Não conseguiu afastar direito, o Juliano ajeita atrás. Foi bem o Edilson, colocou na frente, é pênalti! Pênalti marcado, o Edilson colocou na frente o Franklin, que é atacante. Não tem cacuete nenhum de zagueiro. Foi lá, esticou a perna. O pênalti está marcado na bola. Autorizado, Juliano Ibelliato. Parte o Juliano, pé direito na bola, bateu! Gol! Gol do Concórdia! Juliano! Respirou fundo, se concentrou. Carreira do ensino é o Pirambu. Milton, não vou fácil. Ih, a defesa falhou! Pirambu bateu, demorou, mexeu de pro gol na trave! E aí, dessa vez do Milton, desce o Camboriú, vai buscando o primeiro gol, cruzamento. Pirambu, desvira em cabeça, na direita, Marcelinho, outro cruzamento por meio, Pirambu! Desvia a defesa, manda pra longe, tira o Perema. Ganha distância, não altura, ganha altura, não distância, o Pirambu jogou pra fora. O Tanque fica pensando agora no banco de reservas, não apareceu nenhuma dessa pra mim, o Pirambu já teve umas quatro. Quem vai? Dudu, pé esquerdo, bola passou pela barreira! Passa perto, vai embora! Tiro de meta pra equipe do Concórdia. Autorizado, vem bola pra área. Pé esquerdo, cruzamento, desvira a primeira trave. O toque de cabeça, jogou pra fora o Franklin! Apareceu com o Camboriú, o Felipe do Plínio, a bola foi frio, briga bem o Marcelinho. De novo o Bruno Leite, é pressão do Camboriú, cabe cruzamento, pé esquerdo, levantamento, vem pro meio, tira a defesa! Pra sobra na direita, Marcelinho ajeitou atrás, cruzamento pro meio, toque de cabeça! Na trave, no rebote, defendeu, Rafael! É, inacreditável isso. Cruzamento pro meio, Rafael, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Camboriú! GOOOOOOOL! Com o passe, Alan James, com o Almeida, com o Baiano, bateu pro GOOOOOOOL! Que pancada do Baiano! Ele traz a bola pro pé direito, um show do Fuguete, bolão na ponta, Marquinhos dominou, traz pro pé esquerdo, inversão de jogada pro Alan James, dominou, ainda ele com o pé esquerdo, bateu pro GOOOOOOOL! 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 Pra você de novo, a falha do Viquelme! Recuperação, iiiiih, que canetinha! Lindo o lance, Leleu, invadiu a área dentro do cruzamento, a bola pega no Everton, Felipe Baiano. Bom passe, na direita, tem o Alan James passando, clareou, o pé esquerdo, bateu pro GOOOOOOOL! SIDÃO! Sabe agora com o João Vítor, vai daí João! Pé esquerdo, cruzamento pro meio, Everton! O Atlético vai botando as manguinhas de fora, vai conseguindo chegar um pouco mais ao ataque. Quinta-feira, às 16h da tarde, carrega o Andriu, balançou o pé no lance, bem esquerdo, bateu pro GOOOOOOOL! A bola passou no Teixeira aqui na direita, clareou, é o Polhão, bateu, teve desvio pro meio, Everton! Defesaça do goleiro, tá parado o jogo! Finalização do Polhão, o gol desviou, olha, chegava de tira. Fabinho, o Polhão, engatilhou, bem esquerdo, bateu cruzado, Everton! O mês do Barra, o Everton tá querendo mais um restante dele. Pro Rodan, bola de vento, é, passou o Salomão, vem o chute pro gol, espalma, SIDÃO! A bola sobrou, soltou um canudo, jogado do Bahia, colocou na frente, bem esquerdo, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Barra! A Gilson Bahia! Vai caindo aqui no meio, tenta ganhar de novo, boa reputeração, o chute cruzado, ela vai pra fora! Primeira tentativa do Mohamed Bola na grande área, vem o chute cruzado De novo ali, de trás o Alisson Passe por dentro, um bolão, pimpão na cara do gol Pegou o Gustavo, largou Descantei cobrado um curtinho dessa vez De trás o cruzamento, segundo poste Ela passa e vai pra fora Até teve um número maior, mas é um campeonato de jogos sempre apertados Então não chega a ser uma surpresa Hermes com ela, meteu na grande área Passou, pegou, Rafael Pim Bola marota com desvio Bolão pela direita Victor Guilherme chegou, meteu cruzamento por baixo No desvio, Juninho protegeu no fundo Bateu, pegou, Gustavo Olha o marinheiro É o Cristóvão, quem desce Agora a curtinha do João Carlos Cavadinha na área Vem o Tigre Na rede, pelo lado de fora Agora o Brasil descanteio Fechadinho, desvio Passa ali da cara do gol O Arilson não conseguiu Victor Guilherme meteu cruzamento Segundo poste, Pimpão Ela passa Busca jogo Pimpão Tabela na frente Se avançar vai ser boa pro Juninho Ganhou Juninho Vem o Marcílio, cruzou pra trás Juninho bateu Gol Gol Do marinheiro Já defendeu o Cristiúma No galeta O brilho pique O sonho do Tigre Ela rebate Rebate pro gol Pegou o Denisson Gol Defesaça do goleiro Que entrou no segundo Três E cresceu Uma por quatro Melhor Fora do seu corpo Olha o cruzamento Na cara do gol Perdeu o rebote Pra fora Incrível Inacreditável O gol Acho que poderia tentar Trabalhar um pouco mais A bola do que esse tipo De lançamento Que são desperdícios Vem de novo o Marcílio Um bolão na frente É Rodrigo Pimpão Cara a cara Com o gol Tentou Prendeu Perdeu Gustavo Fechou bem Participe da nossa transmissão Que a sua participação É pra uma hora importante Vê o Marcos Martins Olha o cruzamento Pra área Desvia de cabeça O time do Brusque O bote ainda fica Pelo lado esquerdo Chute pra fora O Caio Wilker Bateu forte Tentou mandar a bola Lá pra área Olávio Fez a finta O Olávio Bela Bola pro Tote O cruzamento O domínio Tentou o chute Alagoano Pra fora Lá vai o Mococa Bateu Pra fora Pela linha de fundo A bola passa Por cima do gol Do Matheus Bola aqui pelo lado esquerdo Alexandre Melo De novo Pro Caio Wilker Fez a finta Partiu por dentro O chute do Caio Na trave Um chutaço Do Caio A bola explode Zero pro Joinville Zero pro Brusque Manda sua mensagem Participe da nossa transmissão Olha o Joinville Que bela bola Aqui pelo lado direito O chute Pra fora Alex Ruan Saiu Também Olha o toque Aqui no meio Vem a equipe do Brusque O chute Gol Tabrusque Ele é artilheiro Ele é Toca a bola aqui Atrás Pro Matheus Nogueira Tentou fazer O levantamento Vai brigar por ela Olha o Gemerson Entrou na área Saiu o goleirão Tira dele Virar um clube empresa Tá pedindo aí E o Erickson Bor Que também tá acompanhando a gente Muito obrigado Levantamento pra área Tira de cabeça A bola sobrou pro Caio Bateu Pega o Matheus Nogueira Sobrou a bola aqui Pelo lado direito Veio o Bococa Domina Faz a finta Tentou um chute O gol mais bonito Da quarta rodada Do Catarinense Foi o gol que deu ao Barra A primeira vitória Do clube no campeonato A Dilson Bahia Aproveitou o erro Da defesa Passou pela marcação E chutou cruzado Sem chances Pro Sidão Gol tão importante Quanto bonito O Atlético perdeu Para o Barra Fora de casa Mas Sidão Evitou que o placar Fosse ainda pior O goleiro de 40 anos Fez essa linda defesa No chute de Roldan Mandando a bola Pra escanteio A melhor defesa Da rodada É sua Sidão O nosso drible Da rodada Não poderia ser outro Juliano do Concórdia Mostrou muita habilidade Contra seu ex-clube Pra dar dois chapéus seguidos Dudu e Franklin Do Camboriú Não passaram frio Com essa cobertura Um Vem mais um Dois O craque da rodada Betway É Danley Da Chapecoense O atacante Marcou o gol Da vitória Contra o Figueirense Fora de casa E fez a Chape Subir na classificação Decidir um clássico É muito valioso Parabéns Danley Agora vamos ouvir O que o Danley Falou Após a vitória Da Chapecoense Fala craque A gente Se defendeu bem Jogou por uma bola Graças a Deus Saímos com a vitória Estou muito feliz Mais uma vez Em ter marcado Pra nossa equipe Depois da quarta rodada Da classificação Do campeonato catarinense Ficou assim Brusque é o líder Com 10 pontos Ercílio Luz Tem 9 Chapecoense 7 Havaí Na quarta posição Com 6 Criciúma é o quinto Com 5 Figueirense tem 5 Camboriú também 5 Marcílio Dias Na oitava posição Com 4 O Barra é o nono Com 4 Concórdia Décimo com 4 Joinville Décimo primeiro Com 3 pontos E o catarinense Só um Em Agora vamos dar Uma olhada Nos líderes Do nosso bolão Do catarinense Acesse a nossa Plataforma No ngames.nsports.com.br Barra catarinense E dê o seu palpite Pra concorrer A prêmios E por hoje É só No nosso Show Do campeonato catarinense Nos vemos Na próxima rodada Tchau 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 Tchau